Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da Águia 4x4. O seu canal de camionetes do YouTube. Vocês viram quem chegou aqui pela mãozinha? Ele mesmo. Vocês conseguiram ver a mãozinha aqui dele? O apresentador. Eles viram correndo para fazer o vídeo. Espera só o que eu tenho que gravar aqui. Muito bem. Vocês se lembram daquela S10 de 180 cavalos que a gente gravou dois vídeos dela? O primeiro vídeo é esse aqui. Explicando por que esse motor é mal visto no mercado de usados. Essa camionete como um todo, né? A camionete devido ao motor. Muito bem. E aí é um dos mais vídeos do canal. Ainda as pessoas, inclusive, estraguei alguns negócios. O pessoal fala, estava comprando uma dessas e não vou mais comprar. É tão difícil a diferença desse motor que essa camionete do vídeo não teve jeito. O que aconteceu? Veio o motor errado. O cliente de onde ela comprou um motor. Chegou o motor aí e não era de 180 e 200 cavalos. E eu também fiz um vídeo mostrando a diferença entre o motor de 180 e 200 cavalos. Que é esse vídeo aqui. Continuando com a saga. Depois de tudo isso. Antes do carro vir pra cá. Eu falei pro cliente, esse cabeçote não se recupera. Ele falou, tudo bem e tal, tal. Depois de uns seis meses. Ele resolveu recuperar o cabeçote dele e fazer uma meia sola no motor. E esse vídeo que você vai ver logo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da Águia 4x4. Tudo que acontece no mundo da manutenção tubotiva das brutas do Brasil varonil. Aqui em Sinop, no Mato Grosso. Olha então, se é do Brasil varonil, como é que pode ser em Sinop? Moçada, eu tenho certeza que as caminhonetes que rodam no Brasil rodam aqui em Sinop. Então o que acontece aqui, vai acontecer por aí. Só que aqui o uso é militar, hein? Aqui o uso é soviético. Aqui é sobrenatural a coisa, moçada. Aqui o Fichor e a mãe não vê, beleza? Quer ficar por dentro de tudo isso? Então você precisa se inscrever nesse canal. Se inscreve aí, ativa o sininho. Isso. Vou esperar um pouco. Dois segundos. Um, dois. Se inscreveu? Agora ativa o sininho. E claro, o like. Vamos dar like. Dá o like aí. Ajuda a engajar o canal. Ajuda o YouTube entender que esse nosso canal é legal. E recomendar para mais pessoas. Então, não custa nada. Facinho. Super fácil. Faz aí e garra na orelha, beleza? Agora, vamos correr para o abraço. O que vocês querem ver é caminhonete, não é isso? A S10, de 180 cavalos, que rendeu dois belíssimos vídeos. O primeiro é esse vídeo aqui. Super polêmico. Eu explicando que esse motor, embora muito bom, esse caminhonete aqui está com mais de 400 mil quilômetros, não tem peça. E o segundo vídeo, que será polêmico, que a gente sabe quando... Polêmico não, mas que é bem formativo, são as diferenças entre os dois motores, de 180 e de 200 cavalos, que é esse outro vídeo aqui. Beleza, amassado? Então, vamos lá. A caminhonete está aqui. Ia ser trocado o motor. Portanto, nós tiramos o motor do lugar. Certo? Chegou um motor de 200 cavalos, não dá certo. O cliente pegou, ficou injuriado e falou, Neto, o que eu faço, cara? Já estamos aí seis meses, vamos fazer o quê? Eu falei, cara, ou acha as peças, ou enfim. Resumindo, ele falou, vamos fazer o seguinte. Levou o cabeçote dele numa cabeçoteira, não carioca, levou para Cuiabá, um cara que recupera cabeçote. Segundo a pessoa lá, ele recuperou o cabeçote. Eu falei para ele, se você vai recuperar esse cabeçote, então não precisa fazer o motor. Entendeu? Se você colocasse um cabeçote novo, ok, faz o motor, mas já que é recuperado, vamos usar o seu motor. Resumindo, o motor será o mesmo, vai passar pelo protocolo Águia, vai. Vai ser lavado, higienizado, feito. O cabeçote está aqui pronto. É o mesmo cabeçote dele, foi recuperado. Então, você recupera o cabeçote? Não, amassado. Eu disse para ele que nunca vim funcionar, mas ele falou que tem garantia, beleza. A junta, consegui uma junta original, esse motor, GM Genuine Parts, vamos ver de onde que é essa junta. Detroit, Michigan, uma junta americana, certo? Com kit corredentada da Gates, está aqui. Bomba d'água. Aí, amassada, para mostrar para vocês como que essa caminhonete é ruim de peça, olha essa aqui. Impressionante, ó. Deixa eu ver se é essa caixa aqui mesmo. Isso, olha aqui, amassado. Parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Deixa eu abrir aqui. Olha aí, amassada. Mais uma peça com defeito. Impressionante, é, com defeito. Desculpa aí, amassada. Mais uma peça que é da 180 cavalos e que veio diferente. Olha aí. Olha, amassada, válvula temostática. Até que se parece um pouco, né? Essa flange aqui, ó. Você coloca assim, ó. Essa flange aqui. Aí tem essa flange aqui. Certo? Muito bem, amassada. Até a válvula termostática da 180 cavalos é diferente da 200, ó. O canal é exposição aqui, ó. Lado a lado. Primeira coisa, esse tubo da 180 está para o lado direito. O da 200 cavalos, o lado esquerdo. O sensor de temperatura está aqui. 180. Esse está para cá. Esse tubo está para cima. Esse está inclinado e é bem mais fino, ó. Olha o diâmetro desse tubo. E olha o diâmetro deste tubo. A tubulação segue para o mesmo sentido, ó. Para cá e para cá. Beleza, amassada? Então, vocês estão vendo aí? Até a válvula termostática é exclusiva desse carro e só o que me faltava agora não achar. Vou ligar para o cliente e falar para ele, olha, tem que trocar só a válvula termostática. Veio errado. Mandaram de 200 cavalos. Impressionante, né, amassada? Impressionante como esse motor é beosado, amassada. Ou melhor, não é que ele é beosado. Ele não é ruim, tá? Ele não é ruim. Ele tem esse problema de peça aí, ó. Todo mundo manda as peças de 200 cavalos. Sempre, sempre, sempre. Até a correia dentada eu vou checar. Se bem que está 12 e 13 ali, eu já chequei na etiqueta a correia dentada está 12 e 13. Então, eu acho que não tem erro. É impossível não ter erro. Porque, ó, está aqui, ó. Aplicação S10, ó. 12 e 13. Então, portanto, é a 180 cavalos. Aqui está as peças do componente do motor. Vamos passar pelo protocolo águia, lavar tudo, colocar no lugar. O motor já está lá no lavador, inclusive. O motor já está lá no lavador. O menino chinês. O menino chinês está dando aquele talento, maçada. Vocês viram como esse motor estava sujo, né? Naquele vídeo comparativo. Olha aí já a limpeza que ele está dando aqui, o talento. Esse é o filho de Dona Salete, maçada. O samurai do BDA, agarrado na orelha. Então, vamos passar pelo protocolo águia, maçada. Vamos montar o motor. Vamos montar o motor independente se é cabeçote recuperado ou não. Não interessa, maçada. Definitivamente, não importa. Tem garantido o serviço. Vou fazer bem feita a parte da montagem aqui. Eu espero que fique muito bom a caminhonete e o cliente fica satisfeito com ela e vai trabalhar. Aqui está... Por quê? Seis meses aí? Quatro, cinco meses aí por volta parada? Não pode. Vamos tentar resolver agora. Montar tudo. Mas como vocês viram, até a volta termostática é diferente. É complicado, né? Complicado. Mas é isso aí. Vamos lá, então. Protocolo águia de instalação de motor, maçada. Dá uma olhada aqui. Quem lembra como é que estava antes esse cofre? Eu não fiz aquele antes e depois hoje. O pessoal está muito corrido. Eu vou segurar firme esse celular porque mesmo com a mão tem uns vidros que estão ficando tremidos, maçada. eu não sei o que que é. Oi? Tudo bem? Eu estou testando aqui, maçada, as configurações para ver o que que pode ser. Beleza? Olha aí, maçada. O motor no lugar. Foi lavado, vocês viram. Face do bloco preparada para receber o cabeçote novo. o alojamento do filtro aqui, o cofre do motor foi demidamente lavado, limpo, certo? Todas as peças serão preparadas para vir para o motor. Agora, como eu já expliquei, como eu sempre falo para vocês, instalação mecânica está sendo feita. Já foi feita, né? Olha lá. Já está devidamente preso no câmbio. A instalação mecânica, elétrica, hidráulica e eletrônica. A primeira é a mecânica, parafusamento e ancoramento do motor no cofre. A segunda é elétrica e eletrônica, que são feitas simultaneamente. E a, finalmente, a hidráulica, que é o abastecimento dos fluidos do motor, óleos e lubrificantes. Beleza? Então, moçada, aí, ó. Protocolo Águia. Olha a limpeza aí. Eu não cheguei de mostrar em detalhes o antes, mas vocês lembram como é que estava antes o cofre do motor, né? Então, é isso aí. Vamos despachar. Vamos terminar a S10 trocando só o cabeçote. A melhor. O cabeçote foi remanufaturado. O próprio cabeçote dela foi recuperado. Então, vamos terminar. Vamos tomar aqui de tudo certo. A gente vai finalizar o serviço instalando o cabeçote remanufaturado. Beleza? Como eu já mostrei em outras S10, moçada, olha aí, ó. É preciso tirar fora, moçada. A churrasqueira ali, ó. Churrasqueira, máquina do limpador de para-brisa. Por quê? Porque não tem espaço para trabalhar embaixo ali, ó. mas é isso aí, moçada. Vamos agarrar na orelha agora, menino chinês que está no comando do ataque, montando o motor aí e vamos instalar o cabeçote agora na S10 de 180 cavalos, 180 cavalos, 180 pangarotes. Olha aí, moçada. Esta dupla. Menino chinês e muso. Samurai e ninja. Não faça símbolo, não. Faz símbolo de amém aí. Faz símbolo abençoador aí, vai lá, faz amor. Isso aí, faz amor. Olha aí, moçada. Os dois aqui apertando o cabeçote da S10. agora está no segundo estágio que é o angular. O primeiro estágio é peso, né? E a gente já fez o de peso. Já fez o de peso, né, menino chinês? Aí o Diogão tem um torquímetro novinho e ele trouxe aqui e a gente comparou. O nosso estava ferido certinho, bonitinho. E está aí, ó. E agora o de ângulo, moçada. Já mostrei como é que funciona esse de ângulo, né? Então tá, esses dois aí, moçada. Essa dupla, moçada, imbatível. Essa dupla é inigualável. A histórica dupla, menino chinês e muso. Estão aí, moçada? E o outro, e aqui ele? Fala, meu filho. A gente não fez a parte que acaba o vídeo. Já, mas aqui é outro vídeo. Tá bom. Olha só. Serviço aí do rapaz lá que recuperou o cabeçote. Certo? Repito, moçada, esse cabeçote foi remando e faturado. deu dela mesmo. Foi dado um talento, beleza? Então é isso aí. Como vocês perceberam, o serviço não acabou. O que que aconteceu? O cliente não conseguiu achar as peças pra ela. Trouxe bomba segunda linha, válvula, levando tática segunda linha. A junta era original. O que a junta também é bem barato. Menos de 200 reais a junta original desse motor aí. A junta de cabeçote. Levou num determinada pessoa em Cuiabá, que segundo ele, tinha garantido o serviço, a recuperação do cabeçote. O cabeçote foi levado em Cuiabá. Aí ele pediu pra medir o bloco. Medimos o bloco aqui. Pra medir um bloco de forma precisa, tem que retirar o bloco, levar na retífica, desmontar o motor. Dependendo da retífica, medir o bloco, planear o bloco. A gente pegou, o carioca veio aqui, pegou uma régua metálica dele e mediu o bloco. Ali, tava ok. O dono do carro veio aqui e queria saber se foi medido. Aí ele falou, não, mediu aqui e tal. O menino veio medir manualmente. Não, então, vocês vão dar garantia. E de forma bem áspera, de forma agressiva. Eu falei, não, foi medido o bloco. Aí ele falou assim, então estamos conversados? E saiu. Aí deu um pouco, o China começou a montar o motor. Eu falei, peraí, ele tá me intimidando e querendo ganhar no grito a garantia da oficina do serviço. O que eu falei pra ele que não tava certo de fazer a recuperação em cabeçote, que quando ele veio aqui trazer a caminhonete, ele não trouxe o carro. Ele trouxe, ele veio primeiro num carro qualquer. Era cartel alugado, veio num carro qualquer. Um carro baixo. Se não me engano, era um quid. Veio aqui, perguntou, explicou o carro, falei, ó, isso tem tudo, isso tá com cara de ser problema de cabeçote, só que se esse cabeçote de alumínio e seus caminhonetes de adígio não se recuperam, tem que trocar. Só que o seu motor é difícil de peça. Não, vamos fazer, vamos fazer. O seu carro tá com quantos mil quilômetros? 550 mil. Eu falei, olha, aí tem muita probabilidade do seu motor não aguentar uma retífica. Colocar um cabeçote em cima e dar problema na parte de baixo. A caminhonete está muito alta. É, não sei o que, não sei o que, falou, falou, falou. Falei, troca o motor, troca o motor. E isso passou-se seis meses na captura desse motor. Veio, me trouxe vários vídeos aqui pra me mostrar desse motor, de motores, até que veio um que vocês acompanharam que não deu certo. Por fim, sem me comunicar, ele resolveu recuperar o cabeçote. Ele falou que levou pra ver se dava certo um que ele ia trazer só o cabeçote. Recuperou o dele e trouxe. Falei, ó cara, já que teve todo esse embrólio aí e você tá sabendo que o cabeçote é recuperado, que o serviço da oficina não tem garantia, eu vou fazer uma montagem bem feita, mas não tem garantia. Como vocês acompanharam os vídeos aí, a montagem estava sendo feita dentro do protocolo Águia. Inclusive, a gente já tinha lavado o alojamento do motor, já tinha lavado toda essa parte ali das peças, o cabeçote já estava no lugar. Quando ele partir pra intimidar a oficina e ganhar no grito uma garantia da nossa parte, eu liguei pra ele, caiu a oficina e falei, peraí, eu não vou assumir essa, eu não vou ficar nesse rabo de foguete. Liguei pra ele e falei, ô senhor fulano, seguinte, sua caminhonete tá aqui à disposição, o senhor vem e pega a caminhonete daqui. Não, eu não vou pegar. Falei, vai, eu não vou montar. Isso foi na sexta-feira. Não, o senhor vai voltar aí no segundo. Eu falei, olha, você tem até segunda e tira o carro daqui. Não, mas porque eu não tenho outro mecânico pra levar. Falei, isso é um problema seu. Não, porque eu vou levar pra casa e você vai ficar responsável por ela lá em casa. Falei, como assim? Não, as peças que faltaram você fica responsável. Olha o nível da pessoa. Falei, cara, o seguinte, você vem aqui, traga quem você quiser, eu vou te entregar todas as peças do seu carro e a partir do momento que o seu carro cruzasse a porta eu não quero mais nem saber do seu nome dentro do seu carro. Isso na sexta-feira. Passou o final de semana, ele veio segunda-feira aqui, falei, tá aqui o carro, vamos conferir tudo, tudo que você precisa é isso, turbina, bomba, isso aqui. Mostrei tudo que ele precisava, falei, leva o seu carro daqui. Ah, e o mecânico pode continuar o serviço? Falei, cara, eu não quero saber de nada, eu não dou garantia de nada, eu não quero saber se o mecânico vai continuar o serviço, se não vai. E outra coisa, não me paga nada, não me paga nada. assim ele fez, levou o carro. Numa live eu falei pra vocês assim, me falem o número 180, me falem o número 180, 180 era relacionado à cavaleira da KTSS-10, 180 cavalos, que era pra me contar no final do ano pra vocês, então chegou o final do ano, e será um vídeo de sabadão, esse caos de oficina aqui da H4x4, pra vocês verem, depois de 19 anos, já com, o canal vai fazer três anos, a gente tem experiência com o cliente, com tudo, e a gente acontece de passar esse tipo de situação ainda, de um cliente, não sei qual que é do cara, mas queria que a oficina desse garantia de serviço, que no primeiro momento, desde de pegar o serviço, desde o dia que se comunicou conosco pra pegar o serviço, a gente falou que não dava certo, cabeçote recuperado, recondicionado, remanufaturado, ou qualquer ado desses aí, vejam só gente, como que a gente vai, e eu só aceitei o cabeçote assim, porque de tudo que esse carro passou, restas erradas, motor errado, o pessoal não devolveu o dinheiro do motor pra ele, olha só, quem comprou, quem, de quem ele comprou o motor, não queriam devolver o dinheiro nem pegar o motor de volta, de tudo isso eu falei, vamos fazer uma, uma tentativa, de colocar esse cabeçote recuperado pra ver se resolve, mas quando ele quis a garantia da nossa parte, aí eu falei, não, não pode, lembra que eu já falei pra vocês, quando o cliente tá com problema, ele chega desse tamanho, ó, quando esse serviço dá qualquer tipo de contratempo, ele fica desse tamanhão, e brabo, e fica brabo, beleza? Gostaram desse calo de oficina aí? Sabadão diferente? Muito bem, agora, nós vamos começar o programa favorito, que é o seu Pergunte ao Mecânico Netão, e o Mecânico Migue, sim, Perguntas e Respostas do BDA, Pergunte ao Mecânico Migue, Olha aí, quem que tá na charmosa, ele mesmo, o apresentador Migue, tá de Capitão América pra combinar com a charmosa, olha aí, Guerreiros, vídeo de sabadão, último vídeo de sabadão do ano, daqui a pouco a gente começa as perguntas e respostas, vocês viram aí eu contando o caso dessa S10, daquela dos 180 cavalos, quase deu polícia, mas tudo bem, resolveu, foi embora, graças a Deus, e sumiu daqui, e aí faz o seguinte, a do Bastia foi carregada hoje, coloquei na Segonha hoje, acompanha aí o vídeo que eu gravei da caminete lá, carregando a Segonha, acompanha aí, muito bem, Guerreiros, chegamos ao final dessa jornada, dessa odisseia, desse W4, bala de prata do nosso amigo Bastia, olha a partida, escutaram a partida, a melodia, ó, subindo na Segonha, subindo na Segonha, para Curitiba, Guerreiros, voltando, ela saiu, ela veio de Segonha e voltou de Segonha, olha aí, Bastia, muito obrigado, cara, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado a todos que esse ano aí prestigiaram a nossa oficina, às vezes não tem nem palavras para a gente agradecer, não tem nem palavras para a gente, para a gente, é, falar, né, que é uma coisa assim, grandiosa demais, como falo para vocês, não tem como a gente achar que isso aqui é humano, é Deus gente, isso aqui é Deus, entendeu, então é Deus, então, então a caminhonete subindo na Segonha, daqui a alguns dias está lá em Curitiba, bala de prata que foi tanto tempo com a gente aí, e agora, agora está indo, né, mas foi bastante um aprendizado, muito bom, a caminhonete ficou, chique show, só agarrou na orelha, e é isso aí guerreiros, então, vídeo de sabadão, tem que ser surtidão, e esse aqui vai ser o último vídeo do ano, então vamos encerrar, nada melhor que encerrar, com a participação da bala de prata, uma despedida da bala de prata, não é mesmo, nós nos despedimos dela aqui, guerreiros, beleza, então estamos aí, mais uma vez, obrigado, obrigado a todos, guerreiros, ano que vem, vamos entrar certinho, para a gente ter agilidade na entrega, vamos fazer algumas mudanças no atendimento desses carros à distância, beleza, guerreiros, para ficar todo mundo satisfeito, que eu também sei que até a mesma agilidade de entregar com um acerto tempo é melhor, beleza, guerreiros, então é isso aí, a bala de prata, está indo para casa, voltando para casa, aí guerreiros, e para mais uma participação especial aqui, o Claudio aqui, já peguei o contato dele, quem precisar, nós vamos mandar contato para ele trazer os carros para cá, buscar e levar, todo o Brasil, isso mesmo, Claudão está aí, e até faz propaganda da caminhonete, até ele está tirando foto da bala de prata aí, olha aí, aí beleza, o pessoal vai ligar da oficina aqui, você vai ver, você vai ouvir muito pedido de carro para a Sinop, só para ver se eu vim aí, eu te liguei para trazer um view para vocês, beleza, pode ligar para nós, ele lá perto do Machado Supercenter lá, beleza, brigadão, valeu irmão, falou, top né, legal para caramba, até emocionante a despedida, vocês viram aí, eu fiz amizade já com o motorista da Segonha, para se preciso for, a gente vê se ele leva e traz caminhonete para nós, beleza, já peguei o telefone dele, vou salvar aqui, já está salvo, quem precisar mandar caminhonete, nós ver se o Claudião aí faz para nós, chique show, guerreiros, esses acabamentos, como está do, como está a charmosa agora, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, olha só, a parte mecânica, já está pronta, certo, tudo montado, já andou, já fizemos, já fizemos vários testes com ela, agora estamos naquela parte interna, que vocês vão ver detalhes, não, mas não mexe não, aqui tem detalhes, os detalhes aqui do painel, tudo vocês estão vendo, estão mexendo na parte de dentro da caminhonete, desmontou o console aqui, arrumando, tudo, o frestineg já está, há mais de uma semana, nessa parte aqui, de acabamento, mais de uma semana, é impressionante, guerreiros, como dá trabalho, essa parte de acabamento, certo, e esse acabamento, olha só que coisa, o Bastille, uma das, dos itens que o Bastille pediu para mim, corrigir para ele, um dos itens que o Bastille pediu para corrigir para ele, era a fechadura, do lado do carona, quando a caminhonete chegou aqui, quebrou a do lado do motorista, quebrou que não fechava mais, aí vocês viram no vídeo dela, que era uma fechadura, de, no vídeo de sábado passado né, era uma fechadura da Hyundai, que colocaram lá, muito bem, hoje de manhã, eu fazendo aquele checklist final, aquela checagem, olhando tudo, água, óleo, dei uma volta com a caminhonete, voltei, estacionei, a porta do motorista, a porta, do carona, que ele pediu para a gente mexer, não estava ruim de fechar? No último momento, desmontamos, e fizemos um milagre ali, da multiplicação, olha o videozinho, que eu gravei, estilo shorts para ele, um videozinho com celular de pé, olha só como é que ficou, ô Bastille, bom dia meu amigo, beleza? Estamos preparando, a bala de prata para entrega, mas olha como é que ficou, a porta do motorista agora, do carona aliás, olha aí, beleza? Está lento, aí a gente conseguiu arrumar, essa fechadura aí, que vocês viram no video, beleza? E entregamos a, a bala de prata, aí vocês viram como é que fica, quando você grava com o celular de pé, fica essas duas tarjas pretas, na lateral aí, certo? Então quando for mandar vídeo para mim, grava com o celular deitado, igual eu estou gravando aqui, beleza? Então eu queria falar para vocês aqui, nesse vídeo de sabadão, como está a charmosa, a charmosa já está em teste, já está terminando a bala de águia, ó, já pegamos uma lamazinha com ela, para testar tração, essas coisas, enfim, olha como é que ficou, esse style aqui, esse lado do motor, olha só, olha que style isso aqui, isso, então agora, bora com esse status aqui, da charmosa, até vou falar para o Braga, esse dia, esse vídeo, vamos começar agora, o último, pergunte ao Netão, de 2021, sim, que esse vai ser o último, guerreiros, ano que, sábado que vem, não vai ter, já vou falar para vocês, não, nem sábado que vem, só vai ter, em janeiro agora, pergunte ao Mecânico Netão, beleza? Então vamos começar agora, aquilo que você esperou a semana toda, que tá doendo a bolsa, fechineque, pronto, vamos começar? Tá doendo aqui, tá doendo aqui, bom, depois dá o troféu para o cara, assim, você merece, quando eu falar, então você vai receber o troféu, tal, ô gordo, tá gravando? Tá certo aqui? Hã? Vamos gravar, então faz, tu foféi, então vamos lá, postura, postura, vai postura, postura de apresentador, vai lá, vai lá, postura de apresentador, vai, posição de luta, lembra que você fazia criança, posição de luta, lembra que você fazia posição de luta, quando era criança? Você fazia posição de luta, você lembra? Vamos começar a gravar? Guerreiros, como vocês acompanharam aí, este será o último, Pergunta Mecanetão de 2021, semana que vem não vai dar para gravar, e aí na segunda-feira, dia 20 eu vou viajar, portanto, como é que eu gravo, se eu não voltar na oficina? Aí nós vamos ter só em 2022, a partir do dia 15, eu acredito que vai ter, de janeiro, não vou prometer antes não, porque dia 8 eu vou voltar, lá no encontro, lá em Sorocaba, vai ter um encontro guerreiro, vai ter, então pronto, já vamos marcar aí certinho, vamos resolver isso aí, e eu não criei o grupo ainda, nossa, essa correria santa está demais, hoje, a caminhonete do Bastir, graças a Deus foi, a do Braga está aí, vocês estão vendo o trabalho que dá, gente, para a gente acertar essas caminhonetes, é impressionante, gente, parece que não, tem dia que o Alex passa o dia inteiro, você vai olhar, parece que não fez nada, tem dia que você olha, nossa, hoje trabalhou, e tem dia, não sei, é assim, e essa reta final, dá trabalho, demais, falta só do Braga agora, Iceberg, está esperando chegar agora, o coxinho de cabine, que deve chegar no final do ano agora, ou começo do ano que vem, e terminar a pintura dela, aí nós começamos a montagem final da Iceberg, então, e aí Guirreiros, eu vou pegar a caminhonete, só depois que a caminhonete estiver pronta, ou no máximo, eu posso pegar mais uma, mas vamos ver isso aí certinho, como eu falei no vídeo, vamos se organizar, não posso pegar de 3, 4 caminhonetes ao mesmo tempo, que senão atrapalha, para todo mundo, beleza? Então vamos se organizar, beleza Guerreiros? Braga, Bastia, e todo mundo aí, que demorou um pouco além da conta, desculpa, mas não foi por falta de trabalhar, tá? Garrado na orelha, a gente estava sempre garrado na orelha, Xudé, é, é, conta praia, que a gente vai, lá quando a gente for viajar, isso, e quando a gente for para a praia, vamos ver se a gente faz uns vídeos de lá, o Mig vai gravar uns vídeos, enfim, conforme for, eu vou ver se os irmãos dele, abre o canal dele, canal do pesquisador Mig, é o bordo que tem que fazer, tá, mas até, eu gravei um vídeo muito grande, daí ficou dois vídeos, daí eu acho que não vai dar para gravar outro vídeo, depois nós veja isso, é suado isso aí, é suado, vamos lá, então vamos começar os perguntas, meu canetão de hoje, ó Guerreiros, chegou, os manuais, olha só que verde style, olha que tom de verde style, Guerreiros, esse parzinho aqui, ó, com toda a mão de obra do pessoal da gráfica, com o frete incluso, 37 reais, para qualquer lugar do Brasil, faz o Pix de 37, manda para mim, eu encaminho para você, chique show, e o apresentador está com alguma coisa aqui, nas costas aqui, está canchado, quer tomar água, vamos começar agora de novo, vamos começar agora, e agora, vamos começar, esse Pergunte do Mecânico Netão, já que é o último, eu vou tentar colocar bastante perguntas, tá, aí você assiste aí, e, vamos embora, e eu não sei se vai dar tempo de focar no sábado de manhã, no ar, tem mais essa, mas vamos embora, começar logo, Antônio Carlos, Antônio Carlos Ramos, linda demais, parabéns ao feliz proprietário desta joia, Netão, admiro demais o serviço prestado por sua empresa, que Deus continue te abençoando, tem uma dessa em 2001, mas a minha não pega na primeira, já coloquei bicos novos, mas não adiantou, Antônio Carlos, obrigado pela consideração, realmente essa caminhonete aí, como eu falei no vídeo dela, ela é gabarito, para outras caminhonetes, entendeu, e eu vou te falar o seguinte, essa, esse problema do seu caminhonete, está com cara de ser vela aquecedora, vela aquecedora, é um sistema auxiliar, que auxilia na primeira partida, justamente, na partida de manhã, manda testar a vela aquecedora, eu tenho até um vídeo aqui no canal, é dica quente, como melhorar a partida a frio, esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, esse vídeo, esse vídeo, então, olha esse sistema do seu caminhonete, manda checar, a vela aquecedora, e aí, a marca que eu aconselho você colocar, se não achar a original, coloca NGK, é um pouco difícil de achar, mas tem, tem que eu coloquei na garbosa, e mostrei no vídeo dela, Chico Bigode, o Chapa Boa, Chapa Boa, olha o que ele falou para você, a partir de hoje, 4 de 2 de 2021, todos os vídeos de sabadão, será obrigatória a participação do MIG, Emanuele Nutella, está decretado, Emanuele Nutella, agora é salame, gosta de salame, nem fala para o pessoal, gosta de salame com limão, eu gosto de salame com limão, e com sal também, que eu gosto de sal, Daniel Mantua, muita terra, Netão, aí na região de você, tem muito problema com suspiros entupidos, aqui dá demais, por causa do sal, que é jogado nas ruas, durante a neve, sempre tem caminhão com retretor vazando, vai olhar, vai olhar, é suspiro entupido, pessoal, o Daniel, mora lá nos Estados Unidos, certo? E então lá, ele joga sal na rua, para derreter a neve, e por causa desse sal, entope suspiro, sim, ô Daniel, entope, mas na revisão, a gente já, desentope já, tá? Isso, agora tem que terminar o vídeo, vai, fica de pé, postura, postura, ô, vocês viram minha camisa da Repsol? essa passada, eu esqueci de mostrar ela, gostou amiga da Repsol? Mostra aí a marca Repsol, pessoal, vir aí, mostra nas costas aí, mostra nas costas, cadê, mostra aí, apresenta para eles a marca aí, vai, Repsol, gostaram? Olha o detalhe aqui, o boné combinando, é assim mesmo, você é uma pessoa, o boné combinando, hoje tá combinando o boné com a camisa, tá, né? Não sei porquê, Repsol, o boné da Repsol, isso, o Dimasso, Dimasso, todos tentam, mas só a Triton tem a torrada original, tá? Tá vendo? Só foi eu dizer que a Triton, tinha a torrada mais top das caminhonetes, o Dimas agora, pegou, pegou, ficou infrado, tá impossível, tá, tá influído, segura ele Dona Marilda aí, segura Dona Marilda, Dona Marilda, Dona Sambara, segura ele Dona Sambara, Felipe Capper, hashtag, pergunte ao mecânico Netão, não esqueça de ativar a poderosa hashtag, poderosa hashtag, fala, poderosa hashtag, poderosa hashtag, Netão, 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 S10 não tem lugar para puxar na traseira, onde dica colocar um ponto de fixação? Felipe Capper, cara, o ideal, se você vai usar bastante, é, em lugares que vai ser necessário rebocar sempre, ou puxar alguém, manda fazer um suporte, cara, manda fazer uma chapona assim, e prende dentro do chassi, por dentro do chassi ali, ó, usa o furo, do suporte do para-choque, faz o suporte ali, e coloca um tipo de rabicho ali, ou um engate, ou uma argola, alguma coisa para você fixar, entendeu? Se não tem, manda fazer, manda fazer, aí num socorro, num, num momento de precisar amarrar alguma coisa, aí tem que ser na carcaça traseira mesmo, acho que é o lugar mais resistente ali, beleza? Para-choque nem pensar. Florivaldo Pereira, eu também estou querendo fazer uma regulagem na tampa traseira, na minha tampa traseira, mas na parte de baixo está com muito jogo nos parafusos, que segura dobradiça. Florivaldo, nesse caso, aí, você tem que mandar levar num torneiro, ele tem que fazer bucha sob medida, entendeu? Ele vai ter que tirar os parafusos ali, medir, e fazer bucha sob medida. Aí você faz as buchas sob medida embaixo, e em cima você regula como eu ensinei. Chique show! Jack Baggs! Jack Baggs! Que coisa linda! Qual a média de valor comercial de um Hilux nesse estado de conservação? Jack, olha esse anúncio aí que o Jadilson Chaves me mandou, olha esse anúncio aí, 155 mil reais num Hilux, que não está tão original quanto essa, que está com as rodas do modelo 2005, certo? Então, se estão pedindo já 150 mil modelo garboso, essa caminhonete aí, é... 120 já foi rejeitado aqui, já rejeitou 120, já rejeitaram, o dono dela já rejeitou 120. E essa aqui, pessoal, é relíquia, quer dar o motor de partida dela? Pessoal, essa aqui é relíquia, deixa eu ver se está por aqui perto aqui, é o original, pega lá pra mim. Guerreiros, esse cliente aqui, por que ele rejeitou 120 mil? Por que ele rejeitou? Eu vou mostrar pra vocês o capricho que ele tem na manutenção dessa caminhonete. Há um ano, a gente tirou o motor de partida, né? Levou na auto elétrica e... E lubrificou e tal. Quando foi agora, um ano depois, ele pegou e estava raspando. Eu falei, ó, já mexeu, tem que trocar. Aí a gente foi na Toyota, e a Toyota não tem o motor de partida original, Guerreiros. Vocês acreditam nisso? Que a Toyota, a senhora Toyota, tem o motor de partida original? Olha aí. 28, 154, 380, e como sempre, made in Japan. E o mais importante, Guerreiros, olha que motor, olha que peça, incrível. Olha aí. Olha, olha isso, olha isso, gente. Vamos tirar o chapéu para a Toyota, vamos? Olha só. E ele é denso, né? A marca desse, desse Toyota, tal, denso, ele é denso, ó, Bem aqui assim, ó, escrito denso aí, tá vendo? Então, Guerreiros, ó, motor de partida original do modelo Garboso. Vamos colocar esse motor de partida. E sabe o que eu vou fazer? Semana que vem, se der tempo, espero que dê tempo, eu vou aproveitar que ela vem trocar esse motor de partida e eu vou fazer um guia de compra de modelo Garboso. Beleza? Vocês querem? Quem quer o guia de compra aí? Eu quero! Ó, o Miguel já quer. Então faz o seguinte, quem quer, escreve guia aí nos comentários. Eu vou mostrar como que você compra o modelo Garboso, beleza? Então, essa aqui, o cara já rejeitou 120 porque ele cuida muito bem, obrigado. Netão, quanto que eu vou fazer desse aqui? Será que eu conto? Será que eu conto? Eu sou o Narcá. Será que eu conto? Eu quero. Fala com você que eu vou fazer deixa eu ver se alguém vai acertar. Fala aí nos comentários. Não sei. Jadilson Chaves. Ei, 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 ei. Fala pra ele, Jadilson, você não vai vir aqui, Jadilson? Jadilson, você não vai vir aqui conhecer essa pedra? Isso, você não vai vir conhecer essa pedra, Jadilson? Netão, comprei a Toro Novo da concessionária, pediu pra trocar o primeiro óleo do motor com 10 mil. Será que era bom pedir pra trocar com 5? Aquele abraço. Jadilson? Cara, aproveitando que tá falando de Fiat, todo mundo veio do Maré aqui, vocês lembram que o Maré vinha pra trocar óleo com 20 mil quilômetros e nisso um monte de motor fundiu, deu problema e tal e o Maré virou sinônimo de bomba? Sinônimo de bomba? Por mais que tenha o fã-clube e tal e aquelas pessoas que explicam que se usa o óleo que foi refinado lá na refinaria do velho Gendar no Alto Tibete quando o cometa Hally passou com o trópico de Capricórnio virado pro ocidente, Saturno alinhado com Netuno. Por mais que você coloque esse óleo, dá problema, certo? Muito bem. Jadilson, na minha opinião, 10 mil, cara, 10 mil nesses carros novos aí, ok. Mas quando a caminhada chega numa quilometragem um pouco mais alta, que não é o seu caso, 5 mil no máximo. E como eu já falei várias vezes, pessoal, se tem uma coisa que mantém o veículo por muitos anos e é o mais barato é a troca de óleo e filtro. Nessas caminhonetes que a gente coloca o vídeo aí, que passou a quilometragem, 15, 17, 19 mil, tem lá um monte de comentário do tipo, a minha eu troco com 20. Pois é, coitado da pessoa que comprar da mão desse outro aí, coitado desses pessoas que comprarem. Gente, o óleo perde aditivação. Não vai dar problema na mão de quem deixar o óleo passar. Não vai dar problema nessa mão, vai dar do próximo. A Hilux, segunda-feira, vai ter aquela Hilux que trocou o motor. Lembra a Hilux que trocou o motor? Então, segunda-feira é o vídeo dela, não perca. Vai encerrar o ano com chave de ouro. Aquela caminhonete lá tudo indica que foi uma nutrição negligenciada estourando a mão do segundo ou terceiro dono. É assim que funciona. Entendeu? Como é que trava o motor daquele, gente? Como é que trava se não for por falta de óleo ou colocando óleo inferior? Como eu já falei pra vocês, eu já vi pessoas colocando óleo nesse motor que é 5W30 sintético AC-C2-C3 colocar o 1540 que meu pai colocava no 113 dele. Um caminhão 78. Então, isso vai cobrar e essa conta vai chegar. E geralmente quando essa conta chega, não é pra pessoa que fez isso. É pro coitado do terceiro dono, segundo. Entendeu? Então, a manutenção, a longevidade do carro está ligada com a manutenção e a manutenção passa implacavelmente pela troca de óleo dentro da quilometragem específica ou, se possível, antes. Jorge Pinheiro, bom dia. Você deveria criar um livredo de manutenção BDA com carimbo e assinatura Netão. Assim, na hora da revenda do veículo, serviria de garantia do veículo. Bem cuidado e poder expedir um valor maior. Não sou toroteiro, sou L2 inteiro de quadrada com 3D de 97 com, segundo ele aqui, 1 milhão de quilômetros rodados em uma quadrada, mas curto muito seu trabalho. Certamente, se o suficiente estivesse mais perto, eu faria todas as manutenções com vocês. Mas um dia ainda passo por aí. Jordão da Bahia, abraço. Beleza, Jorgeão? Jordão não, Jorgeão. Jorgeão, estou pensando em criar isso aí, cara. Estou pensando em criar isso aí. mas é assim, não serve garantia, vai servir de certificado de manutenção, não de garantia, porque peça não tem hora para dar problema, guerreiros. Um carro, você pode comprar ele aqui hoje, amanhã dá um problema. Você olha, o carro examina, como que está bom, amanhã quebra. Peça não tem hora para dar garantia. já pensei nisso, mas por causa dessa suposta garantia que o carro possa ter, ou levar as pessoas a pensar que tem, a gente, eu estou pensando nisso, mas já tem até um modelo desse livreto aí, beleza, Jorgeão? Tamo junto. Júlio César Magalhães, boa noite. Você tem como me indicar aonde compra as fechaduras da Lugo 98? A minha está parada há quatro anos porque não encontrei e desde já agradeço. Júlio César, você tem duas opções, cara. A sua caminheta é 98, essa fechadura tem 20 anos de uso. Se você quiser uma peça que dura mais de 20 anos, você vai na condicionada e pede, só que é 1.800 reais uma fechadura original ou tem na internet aí de 300, 400 reais, só que você coloca e vai dar problema. Tem soluções que as pessoas compram essa paralela e trocam as peças que desgastam lá dentro. Até onde isso procede? Aí você tem que falar com pessoas que mexem com essa parte de acabamento, né? Mexe com essa parte de vidro do carro, para-brisa, instalação de acessórios, trava, alarme, então que é um, já é outro, é uma outra gama de atuação da mecânica. A nossa aqui é mecânica brutal, botou o câmbio, mas a gente tem esse conhecimento geral aí para estabelecer serviços. Mas eu te aconselhei a comprar uma, uma original ou quem sabe, eu ouvi já falar de comprar uma dessas paradas de internet e trocar lá a peça que quebra, mas tem que levar na pessoa que manja de fechadura, beleza? Mas a vantagem de comprar uma peça original na Toyota é que essas peças aqui tem desconto e faz 10 vezes no cartão essa peça de caminhonetes mais antigas. Chique show! Júlio César, Netão, no canal tem vídeo mostrando troca de fluido de freio ABS em caminhonete? Júlio César, falta esse vídeo ainda, né? Tá faltando esse vídeo, né, guerreiros? Um vídeo trocando fluido de freio, né? Farei, farei. Não tem, tem esse vídeo fazendo avulso, mas não tem um específico trocando fluido de freio, beleza? Vou fazer, Júlio César, ainda não tem, mas tem aí a gente mostrando o fluido de freio saindo e tal. Agora mostrando tipo um tutorial como eu faço de vez em quando, não tem, beleza? Ô, guerreiros, falando em tutorial, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O canal BDA 4x4, ele é voltado pra dono de caminhonete, tá? Ensinando manutenção e mostrando a forma que a gente trabalha. Protocolo Águia. Não é um canal de curso de mecânica. Tem uns mecânicos com dor de cotovelo aí que fica criticando. Ah, invejinha, não é invejinha? É invejinha, né? Não é invejinha, né? E fica criticando e fala. Quem lembra do maluco que falou que Hilux não tinha retorno da bomba? Quem lembra daquele maluco? Hã? Que falou que não tinha retorno da bomba de direção? Pois é, ele tem esses malucos que falam essas coisas e aí faz o quê? Mas então, o canal aqui, vez ou outra, tem um tutorial? Tem. Mas o canal é voltado pra mostrar a oficina, a nossa forma de trabalhar e pro dono do carro ver o serviço sendo feito do carro dele. Por exemplo, a luz branca que tá aqui, na minha frente, tá terminando o serviço dela. Foi feita uma revisão brutal. E aí, eu gravei pra mostrar pro dono do carro como é que é o serviço da caminhonete dele. Beleza? Eu vou editar e vou mandar ele assistir. Então, assim que funciona. Quem quiser um curso de mecânica, então, vamos fazer o seguinte, vamos, vou fazer um EAD à distância, vamos fazer, eu vendo pra você um curso de mecânica. Quer aprender? Quer aprender o modelo águia? Tem que pagar, meu filho. Não é assim. As pessoas ligam perguntando segredos industriais, entendeu? Segredo industrial. Cara, tem um custo. Entendeu? Tem um custo. As pessoas pediram pra mim distribuir isso aqui. Gente, teve custo. Teve um designer gráfico que teve que fazer toda essa estruturação aqui. Não foi só assim, achamos um PDF na internet e tchan. Não foi não. Deu trabalho. Então, tudo tem um custo. Beleza? Então, guerreiros, aqui é um canal voltado para o dono do veículo. Lucas Cacimiro, você podia gravar um vídeo dirigindo sua Hilux com a câmera na cabeça mostrando o painel. Beleza, Lucas. Boa ideia. De vez em quando, já precisamos nessa estrada, se eu tivesse o capacete e uma câmera GoPro, o Cacimiro, fazer o seguinte, esse ano que vem agora, vamos estruturar o canal, vamos ver se eu compro uma GoPro para fazer essas filmagens em primeira pessoa, comprar uma câmera. só que o celular que eu uso é muito bom, gente. Celular, eu estou gostando demais de celular. De vez em quando ele fica maluco, como eu disse para vocês, vai ter um vídeo de uma Hilux preta do Cliente 88. Tem uma hora que eu estou mostrando uma caminhonete novinha que colocou o kit altura e o kit conforto e eu estou filmando a caminhonete parada assim, está parada, segurando firme assim e o vídeo fica fazendo assim, sozinho. Se alguém puder me dar uma dica do que é isso aí, eu peço encaracidamente que fale para mim, beleza? Quem estiver assistindo, vou ver se eu coloco antes do ano acabar, é o vídeo do Cliente 88, um Hilux preta fazendo revisão e do lado tem um Hilux 921-0 fazendo extração dos acessórios. Eu gravo as duas e nesse vídeo ficou maluca a imagem, não sei porquê. Lúcio Ribas, Neta! Uso 4 Bielstein ou Bielstein, deve ser, né? Alemão deve ser Bielstein. E esse pivô na Toyota Prado melhorou muito a performance sempre prejudicar o conforto. Engraxa cada troca de óleo de 5 km, 5.000, né? 5K, 5.000 km. Será que esse intervalo é de graxa suficiente? Abraço. Lúcio, olha só, com o manual original da Toyota de engraxamento está escrito aqui, depende do uso. Tem um lugar aqui, bem aqui assim, cadê? Cadê onde que fala? bem aqui embaixo diariamente, está vendo? Bem aqui, olha aí. Então, aqui fala, condições normais de 5.000, de 3 meses e tal, ou diariamente, quando é uso severo. Então, vai ser mais ou menos assim, cara. Se você passou um alagado, passou uma água, uma lama, uma coisa, você passou por isso, passou em alagado, vai direto para a oficina em graxa, não espera os 5.000, não. Aí, está normal, só uso urbano, 5.000 está de bom tamanho, beleza? Então, é muito relativo o engraxamento, o engraxar essas peças de suspensão aí, inclusive o cardan, que também está no manual aqui, os pontos de engraxar do cardan. Esse manual aqui, para quem não sabe, ele vai no quebra-sol do modelo garboso, beleza? Olha essa foto aí, do quebra-sol da garbosa. Já coloquei nela, nela estava sem? Coloquei nela um já, mas ficou legal esse tom de verde, hein? Então, Lúcio, uso normal, 5K está ok. Beleza, obrigado. E aí, se for um uso fora do normal, aí tem que ser diariamente. Marcelo Araújo, incrivelmente linda. A minha modelo garboso vai estar aí na Águia no primeiro semestre do ano que vem. Abraço a todos os guerreiros. Amém, Marcelo. Pessoal, tem o Marcelo aqui que falou que vai mandar, tem um inscrito do Rio Grande do Sul que vai mandar o SW4, tem o pessoal da Bahia, tem o Silveira que já está comprando as peças, Silveira já está agendada, certo? Ele já deu certeza, ele falou que vai ter a revisão anual agora, todo ano ele vem aqui visitar o Mato Grosso com a Negona. Então, guerreiros, vamos se organizar para a gente não embolar a caminhonete, porque senão fica humanamente possível o Flash Neg dar atenção necessária em todas. Pensem nisso, vamos agendar. gente, é minucioso, é artesanal, é peça por peça, é parafuso por parafuso, ele está ali, eu gravei um vídeo agora aqui para começar as perguntas, está ali agora, está ali, já saiu com a caminhonete, voltou, manobrou, coloca uma peça, tira, ajeita, ajusta, aperta, testa, junta, ajeita, aperta, limpa, pinta. Gente, é um serviço minucioso, beleza? Então, não adianta a gente colocar 10 caminhonetes aqui, 3 meses cada uma, 30 meses para entregar as 10. Entendeu? Então, vamos devagar, vou estruturar a oficina para isso, vamos devagar, mas ano que vem vamos conversando, quem for dar certeza, dê certeza, beleza? Aí não vai fazer assim, ó, eu vou, aí chega no dia e você não vem. Claro, motivo de morte, saúde, não tem jeito, mas por um motivo de força maior, ok, beleza? Márcio Adírio Copzel, hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Boa noite, pessoal, Netão, aproveitando esse vídeo, já ouvi muito falar que veículo que fica muito tempo parado, a parte da coroa e pião fica fora do óleo, dentro do diferencial, pega ferrugem. Até no modal da minha, SW4, diz para usar a tração dianteira, pelo menos 16 km por mês, por questão de lubrificação. o que o senhor não diz sobre isso, né, então, enferrugem pode dar problema, abraço aqui de Santa Catarina. Machadírio, rapaz, para enferrujar tem que ser muito tempo, cara, muito tempo mesmo, porque esses sistemas, eles estão ali dentro, certo? E o óleo, todo óleo lubrificante, ele tem um poder de atração, ele adere nas partes do veículo, então, quando você usa, você coloca ali, vai ter uma parede, e o ferrugem vem da onde? Vem da umidade, óleo lubrificante não tem umidade, óleo lubrificante não tem, óleo diesel tem, tanto é que posto existe o filtro desidratador, certo? Então, o óleo diesel pode, pode, enferrujar o tanque por dentro, mas um ano também não enferruja, tem que ser muito tempo, certo? Portanto, não seria o caso de enferrujar, a gente olhou os óleos aqui no dia da revisão, tá perfeita, mas, e esse manual da Toyota, que manda andar alguns quilômetros por mês, tá correto, tanto a lubrificação do sistema como o todo, e a lubrificação do acionamento, porque se você ficar muito tempo se acionar o 4x4, quando você vai acionar, ele fica duro, então é bom sim acionar, beleza? Nuno Melo, boa noite, Deus abençoe, tem como instalar bloqueio do diferencial traseiro daqueles acionáveis pelo painel na S10? Nuno Melo, essa parte de acessório, cara, eu não conheço muito, mas um inscrito nosso, que não se identificou, ele me mandou um bloqueio de diferencial para a Garbosa, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, o pessoal guardou aqui, olha aqui, pessoal da Rotax, Rotax Off-Rod Performance, fizeram a gentileza de me mandar esse bloqueio aqui, bloqueio de diferencial, certo? Aí guerreiros, olha só que interessante como é que funciona, quando eu for instalar esse bloqueio diferencial, eu vou fazer um vídeo, Netão, você não vai instalar, você não vai instalar para, para, para a expedição? Guerreiros, como disse o Dimas, né? Daqui a pouco eu vou para Patagônia, eu vou testar a Rotax aparecendo aqui, pela gentileza que eles me mandaram, deixa eu colocar em cima aqui, só para aparecer no vídeo aí, certo? Essa empresa aí, me mandou um cliente, um inscrito, lá de Santo Rio do Sul, comprou e me mandou de presente, não se identificou, cara, brigadão, vou pôr na Garbosa, e vou ver como é que funciona, depois quando eu for colocar, eu ligo para a Rotax e pergunto, como é que coloca, entendeu? Bloqueio diferencial, tração 100%, .com.br, eu acredito que é uma empresa brasileira, certo? Netão, você recomenda a Rotax? Nuno Melo, eu estou conhecendo eles agora, vou ser sincero, acabei de conhecer eles, certo? A peça parece que é muito boa, vamos colocar na Garbosa, e eu falo para vocês quando eu colocar, beleza Nuno? Então eu acredito que esse aqui funciona, ele não vem com botão de acionamento, eu acho que é um bloqueio diferencial, daqueles tipos positivos, né? Ele percebe que está patinando, e já manda tração para outra, mas teremos um vídeo em breve, não sei quando, não vou falar o dia, que é depois no retorno da viagem, a gente coloca o bloqueio, chique show! Pietro Lopes, Netão, traz mais Garbosa para a gente, queria ver um dia você engraxando ela, meu Deus do céu, Pietro, nosso vídeo tem mais de, nosso vídeo, nosso canal tem mais de 1.040 vídeos, mais de 1.000, tem aqui, essa série aqui, Garbosa 300 MKM, revisão de 300 mil da minha Garbosa, tudo que você precisa, está lá, dá uma afustada aí, dá uma navegada no canal, entra dentro do canal aí, pelo computador, tem aquela lupinha, entra ali, escreve Garbosa, vai ter vídeo demais, vai ter de engraxar, de câmbio, de diferencial, de câmbio de freio de mão, de tudo, cara, de modelo Garboso, eu acho que não falta nenhuma manutenção aí, então procura aí que tem, beleza? Já tem já, dá uma, e aí o Pietro e para todo mundo, guerreiros, quando vocês foram me pedir um vídeo, escreve na lupa lá, o, aquele assunto, a palavra chave que você quer, eu quase tenho certeza que vai ter no canal aí já, beleza? Guerreiros, já estamos mais de mil vídeos, mais de mil vídeos, olha o Diogão, o sambista. Aí vem o desespero, machucando o coração, eu me entrego... Headneck, por orientação sua, coloquei um LA na minha picape, primeira utilização, vamos ver quanto dura, valeu netão, um dia eu vou levar minha S10 aí, para você aplicar o protocolo Águia, God Blacks, Deus abençoe o inglês, eu falo inglês, Headneck, guerreiros, vocês estão vendo, por que eu não falo marca de peça? Vocês estão vendo? Olha o que é o poder do influenciador digital, eu falando aqui, Repsol, só tem parceria, a Rotax, desculpa, a Rotax agora, repito, a Rotax eu não conheço, eu estou conhecendo essa marca agora, vamos ver se é boa, e aí o cara, o nosso amigo Headneck aqui, foi lá e colocou a Eliar, que eu falei que estou usando aqui, a Eliar não me paga nada, é que eu falei que nas outras baterias, eu não tive boas experiências, agora na Eliar, coloquei a de 90 na Garbosa, Guerreiros é outro nível, e falando em Garbosa, já que hoje o último dia do, o último vídeo, o último sabadão de 2021, ela está pronta, 100% pronta, só falta lavar agora, não, está 99,79% pronta, o que que falta Netão? Falta a última troca de óleo, a troca de óleo, vou trocar o óleo do motor, fio lubrificante, fio do combustível, e um bardal B12, aí eu vou e volto, e troco na volta, beleza? É o que está faltando só, é o que está faltando, então, é, Redneck, é, e aí, na Garbosa, eu coloquei a bateria Eliar, porque eu estou falando da Garbosa, agora que eu lembrei, que eu botei uma de 90 na Garbosa, ó, coloquei o insufilme na, na traseira, no vidro da, 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 no vidro da capota, é, instalei, arrumei a trava, arrumei o, troquei o isolamento do cardíaco, não, está pronta, pronto, pronto, 100% pronto, agora é só, trocar o óleo e correr para o abraço, beleza, guerreiros? Regis Couto, a nossa autoridade em S10, aqui do BDA, he, he, bom, do anetão, gosto um pouco mais alto que o original, uns 5 centímetros no máximo, tipo o kit altura que você faz para Hilux, essa aí é pura brutalidade do Pantanal alagado, he, exato, que é isso, aquela S10, prepara o BFMT, Bigfoot mesmo, prepara o animal, esse vídeo aqui, na minha opinião também, se você não vai ter um uso de competição para isso aí, para esse recurso que você colocou, só estético, eu acho que é um jageiro, mas nessa caminhonete aí, o dono anterior, tudo dizia que tinha uma finalidade para ela, porque ela tinha Snokio, é o body kit e tudo mais, que é o nome daquele que sobe a cabine do chassi, é body kit, body, é inglês, é inglês, fica body, body kit, você sabe que eu falo inglês, estou arrumando aqui, estou pegando o vento, beleza guerreiros? Reisiano Moreira, não é tão beleza, no caso do barulho da correia, eu jogo água na correia como eu estou funcionando, e o barulho para na hora, se for correia é ruim, se não for parar o barulho, pode ser outra coisa, menos a correia, fica a minha dica, guerreiros, dica de ouro, mas acho que eu já mostrei essa dica no canal também, procede mesmo aqui do Reisiano, tem um barulho na frente do seu carro, não sabe de onde é, joga uma água ali nas correias, se for correia ressecada, vai parar, aí você troca a correia, se não parar, aí é rolamento, é alguma outra coisa, vale essa dica aí, se eu não tinha falado antes, falando agora, com a ajuda do Reisiano, que lembrou ela, chique show essa dica aí, liga a luz aí, chininha, liga a luz, Ricardo Santana, Netão, ficou top, me diz uma coisa, como fazer um lift na Hilux SRX, por conta da regulagem automática dos faróis, boa pergunta né, lift guerreiros, é subir a caminhonete né, com mosquite altura, Ricardo, o regulado do farol fica lá atrás né, no chacinho do molejo, no jumelo, eu vou dizer para você o seguinte, quando você tira da originalidade, aí meu amigo, você tem que, você tem que, retrabalhar todo o veículo, vai botar um lift, vai ter que mexer no farol, ver lá uma regulagem manual, para acertar a altura e tudo, entendeu, então, quando você mexe no carro, tem ônus e bônus, todas as vezes, que você mexe num veículo, e tira a originalidade dele, colocando mais potência, turbo, altura de suspensão, pneus diferentes, qualquer coisa que você faça, existe ônus e bônus, a minha caminhonete, tem pneu tala larga, que eu acho, top demais, no meu gosto, a caminhonete tem que ter pneu tala larga, eu coloco, prejudico o consumo de combustível, enquanto essa modelo garboso, que vai tocar o motor de partida, faz 10, 12 km com litro aqui na cidade, a minha faz 8, 7,5, ônus e bônus, então, tudo que você tira de original do veículo, haverá um preço a ser pago, sempre, Roberto Stiegel, Netão, somente para contribuir, poderia aproveitar para comentar, como o aumento de âmbito de rodagem, interfere na relação da transmissão, interfere no velocímetro, o dômetro, aquele abraço, Roberto, foi o que eu acabei de falar, para o Ricardo, colocou bagunça tudo mesmo, gente, é só você, eu já contei algum caso aqui para vocês, tem até um vídeo lá no começo do canal, do F250, que quebrou o eixo da transmissão, esse vídeo aqui, e eu não sabia fazer vídeo direito, e aí eu estou olhando, estou dando confere no microfone, e eu não gravei o vídeo, gravei só depois, enfim, está no começo do canal, e a Caminete quebrou um eixo da transmissão, porque tinha um pneu grande atrás, e porque era na frente, aí eu fiz o risco dos dois pneus assim, e empurrei ela para frente, aqui dentro da oficina, aí, para chegar na posição, quando fez o giro, o pneu maior já estava aqui, e esse outro estava aqui assim o risco, então, tudo que você faz de diferente, vai atrapalhar, mas como esses veículos, eles são eletrônicos, a eletrônica vai compensar, ela vai entender, vai dar uma trabalhada, entendeu? em alguns casos, pode chegar de confundir o veículo, verdade, mas de qualquer, não sei se é verdade aqui, fizeram uma instalação de acessório no Arranger, era Arranger, ou era uma caminhonete dessas inglesas aí, que tem aquele sensor, de batida na frente ali, tinha um sensor de colisão, na frente, ou era um S10, acho que era um S10, tá, mexeram na frente ali, colocaram um acessório, e a caminhonete não andava, não acelerava, bomba, turbina, câmbio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, quando foram ver, era o sensor de colisão, que ele tirava a aceleração, e tinha problema, porque botaram um acessório na frente lá, um guincho, uma barra de LED, um negócio desse aí, então, todo acessório, tudo interfere no veículo, tem que ser feito por profissionais, quem já viu aí um vídeo, faz tempo de WhatsApp, um cara instalando um som no veículo lá, de noite, e mexendo nos fios, depois pega fogo em tudo, ou então, guerreiros, tem que ser, até a instalação de acessório, tem que ser feita, por quem conhece do negócio, porque vai ter uma consequência, toda ação, gera uma reação, e quando o cara, instala acessório profissionalmente, ele sabe a reação, que aquele acessório, irá fazer no veículo, beleza? Ronaldo Vieira, Netão, os caras aí no Mato Grosso, compram um Hilux dessa, trazem para vender aqui em Santa Catarina, baixa para 80 mil km, e fala que eu tigo o dono, perdeu um anual, é o que mais tem aqui, Netão, guerreiros, eu separei esse resultado, esse comentário do Ronaldo Vieira, porque foi o mais sensato de todos, existiu vários comentários nessa linha aí, kkkk, depois lava e fala que era carro de mulher, kkkk, depois lava e fala que nunca andou, não pegou mato, gente, é assim, o dono comprou a caminhonete, aquele proprietário comprou ela, ele faz o uso, é dele, ele usa do jeito que ele quiser, quando ele faz negócio, ou vem alguém do sul comprar e leva para ir, aí a desonestidade é de quem vai vender, não é do dono da caminhonete, entendeu? que alguns comentários queriam meio que criticar o dono, eu falei, não vem fazer comentário com a pessoa do dono da caminhonete, que eu vou bloquear, já falei, o Ronaldo Vieira falou, vão e compram, um inscrito nosso, há uns dois meses atrás, aqui do canal, me ligou, Netão, estou comprando Hilux, boa demais, aí do Mato Grosso, eu falei, cara, não compra, o que? não compra, você está no foco das caminhonetes conservadas, que é o sul do país, compra aí, pesquisa, vai achar aí, entendeu? Sul do país, interior de São Paulo, Paraná, ali, caminhonete conservada, Minas Gerais, sempre tem caminhonete boa, então, guerreiros, eu já falei várias vezes, aqui no Mato Grosso, infelizmente, não é um lugar bom de comprar carro, não é, já falei, você compra se você quiser, aí, de vez em quando, surgem as moscas brancas, aquela SW4 cinza, que vai ter vídeo dela semana que vem, com 44 mil km, comprado aqui em Sinop, mas quem vendeu para ele, foi o sogro dele, entendeu? Aquele dono anterior, comprou do sogro, então, guerreiros, existem essas moscas brancas, em qualquer cidade, você tem que estar informado, mas também, você não vai querer pagar na mosca branca, o preço da Bela Fipe, é como aquele cara, que vai no rodízio, um dia eu fui no rodízio, de 15 reais, redízio, 15 reais, quanto rodízio veio na sua cidade? Fala aí, e aí o cara, aí obviamente rodízio de 15 reais, tinha o que? Tinha 100, colchão duro, ponta de peito, uma costela, carne só de segunda, não deixa de ser boa, como diz o ditado, boi bom, boi de primeira, não tem carne de segunda, e aí o cara perguntou, tem picanha? Ô gente, cadê a consciência? Você vai no rodízio de 15 reais, e quer picanha? Quer picanha? vai pagar lá de 120, lá das grandonas aí, entendeu? Então você tem que pagar o preço, você tem que entender, que uma relíquia como aquela, vai ter um preço agregado, a não ser como foi comprado do sogro, talvez até meio que passou pro genro, enfim. Beleza, Ronaldo? Gostei desse comentário, cara, sensato, sensato, sem, 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 duvidar, da idoneidade do dono da caminhonete, falando de quem compra, agora quem compra, e faz errado, quer dizer, é problema de quem comprou, é como, o, é como, as ofertas que você dá na igreja, ó, chegou o apresentador aqui, ó, vamos lá apresentador, as ofertas que você dá na igreja, ó, o pastor é ladrão, o problema é do pastor ladrão, você tem que dar oferta na igreja, você tem que ajudar a igreja que você congrega, não interessa, você tem que ajudar, diz, meu, o pastor tem que fazer, agora o pastor é ladrão, o problema é dele, a pessoa tá usando o carro, vai usar, vai vender, quem comprar e maquiar, é problema de quem comprou e maquiou, beleza, portanto, por isso que é complicado, às vezes fazer, uma revisão, é, uma, revisão pós compra, uma avaliação pós compra, pré compra, avaliação pré compra, pelas maquiagens, mas geralmente eu vejo maquiagem em carro, geralmente eu descubro, mas é complicado, complicado, o Vieira, o Vieira é o CEO do grupo de WhatsApp do canal, quer participar do grupo de WhatsApp do canal, é o Vieira, que é o dono do grupo, devidamente autorizado, e o contato dele tá aí na descrição do vídeo, ele falou assim, Netão, um ano parado, tá funcionando com o mesmo óleo de disco do tanto, de um ano parado, aí o Leonardo falou, fiquei pensando nisso, não teria que ter esvaziado o tanque? Não ferra com a bomba? Vamos lá gente, calma, cocadas, calma, essa caminheta tinha acabado de passar pelo protocolo Águia, certo? O tanque, tava, foi, foi visto o tanque, a gente tirou o, o, um pouco de óleo lá no filtro, tava limpinho, foi feito toda a parte de, de checagem, e aí, o filtro, o filtro, a bomba ali, é emeticamente fechado, ali não tem ar, não tem nada, o que contamina é a atmosfera, certo? A umidade atmosférica, e aí, ali, não tava limpíssimo como a gente, não sei se foi que a gente mostrou no vídeo, mas a gente trocou o filtro, tava limpinho, guerreiros, limpo, limpo, e o, e da onde a caminheta tava, até aqui, se der 5 quilômetros é muito, não gastou nem o óleo que tava no filtro, então, guerreiros, tá tranquilo, tá suave, tá na nave, e não tem como você esvaziar um tanque em uma garagem de prédio, gente, vocês viram lá, a garagem de prédio, a gente esvazia tanque, a não ser se coloca num guincho, aí tem que funcionar pra pôr no guincho, calma gente, preciosismo também não precisa, foi tudo feito na base da segurança, não ferrou bomba, não fez nada, a gente tirou o óleo do tanque, pra ver, e aí, trocou o óleo, trocou o óleo dízio do tanque, limpinho, limpinho, só não mostrei no vídeo, foi por causa da Correia Santa, tá mais limpinho, 100% limpo, beleza? Fiquem tranquilos. E pra encerrar esse Pergunte ao Mecânico Netão, lembra do Wesley, aquele dono da Hilux, brutal, desse vídeo aqui, que tava com a luz acesa e tudo? Então, ele comentou no vídeo da S10, ele falou assim, Wesley Ribeiro, olha aí Netão, minha tritonha, incrivelmente alta também, cá, 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 rindo ali, né? Aí mandou um link de um vídeo. Então, vamos juntos assistir o vídeo da Triton do Wesley, olha aí. Chique show, né, Guerreiros? O Wesley, ele tem uma, ele tem uma atividade que necessita, a atividade profissional dele, necessita de caminhonetes incrivelmente altas. Então, ele tinha aquela Hilux, vocês viram a brutalidade dela, essa S10, enfim. Beleza, Wesley? Nada melhor de encerrar esse Pergunte ao Mecânico Netão, com um inscrito nosso, que fez serviço aqui, e tem uma tritonha. Né, de maço? Que é, Fé minha. Fala, Dimas Boliviano. Dimas Boliviano, tchau, obrigada. Então, Guerreiros, desta maneira, aí você faz, ah, tá, que eu vou encerrar o vídeo agora. Desta maneira, nós encerramos mais esse Pergunte ao Mecânico Netão. Ah, Guerreiros, como eu falei pra vocês, é o último do ano, certinho, bonitinho. O Caminhonete do Bastir foi embora hoje, na quinta-feira, eu gravo na quinta, mas o vídeo vai ao ar no sábado de manhã, certo? Muito bem. Então, Guerreiros, o Caminhonete foi, modéstia à parte, eu falei pro Diogo, vamos dar uma volta, quero que você dirija a caminhonete e me fale a impressão. Aí o Diogo falou, cara, tá zero. Então, Guerreiros, pra chegar nesse nível, bom, agora tem que se tirar a palavra do Bastir, né? Mas pra chegar nesse nível, dá um trabalho, olha o Frechneg passando pra ir pra cá, mexendo com a Charmosa. Beleza? Então, pra fazer um serviço que vocês tenham expectativa, eu preciso de tempo, eu preciso de tempo, beleza, Guerreiros? E muito obrigado mais uma vez pelo prestígio que vocês estão franqueando aí pra Águia Automicano 4x4. Eu nunca imaginei que aconteceria algo dessa maneira, é grandioso, né? É grandioso e é Deus, gente. É Jesus Cristo na vida, operando mesmo, quem tem promessa de Deus, vai embora. Beleza, Guerreiros? É isso, eu só tenho isso a dizer. E mais uma vez, final de ano chegando, momento, pra mim, o final de ano é a época mais legal que existe, porque o mundo inteiro, praticamente, o mundo inteiro está festejando. Nós vamos, nós vamos festejar, nós vamos comemorar o aniversário de Jesus Cristo, que nasceu dia 25 de dezembro. na Bíblia não fala 25 de dezembro, mas estabeleceu-se esse dia. Não tem problema algum, gente. Não tem esse preciosismo de porque foi de errado, não sei o que, não tem problema algum. Você não está na Bíblia e não tem nenhuma blasfêmia, entendeu? ao envolvendo a data de 25 de dezembro e o que importa a sua intenção. Então, faz o seguinte, compra um bolo de aniversário e coloca lá em cima, assim, 2021. Coloca uma vela 2,1 a 0, é 2021. Que Jesus Cristo está fazendo 2021 anos nesse ano aqui. Beleza? Que quando ele nasceu, vocês sabem, a história foi dividida, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quando ele nasceu foi o ano zero. A partir do ano zero, temos 2021. Beleza? Então, Jesus, humanamente falando, ele é eterno, ele é Deus, porque ele estava na eternidade junto com o Pai e tudo que existe foi feito através dele. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi morto antes, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Para vocês terem uma ideia. Então, na eternidade ele já estava com Deus. Ele é eterno, assim como Deus, que ele é Deus. Mas ele se fez homem para carregar os pecados da humanidade e nasceu pela cultura cristã, ocidental, no dia 25 de dezembro. E isso é comemorado. Beleza? E aí, com 33 anos, vocês sabem, ele morreu numa sexta-feira da paixão, né? E ressuscitou no domingo, é o terceiro dia. Netão, mas o terceiro dia não dá três dias, sexta, sábado, sábado e domingo dá dois. Não, guerreiros. Na cultura hebraica, o terceiro dia começa na sexta, os dias começam nas seis horas da tarde do dia anterior. Então, começou na quinta às seis horas, sexta às seis horas, sábado às seis horas, domingo de manhã. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não passou três dias, ele não passou setenta e duas horas, ele ressuscitou ao terceiro dia. Entenderam? O dia na cultura hebraica começa a ser contado na quinta-feira às seis horas da tarde, dezoito horas. chique show. E aí, com 33 anos, ele faleceu, ou melhor, não faleceu, ele entregou a sua vida, porque ninguém tem o poder de tirar a vida dele, a não ser que ele assim permita, e ressuscitou ao terceiro dia, para dar a vida eterna, eterna, todo aquele que nele crê. Então, guerreiros, esse é o plano de salvação de Deus, biblicamente falando. Esse é o plano de salvação. Eu, já contei para vocês, sou formado em teologia. Posso contar? Será que eu conto ou não? Contar o quê? Porque eu sou pastor? É. Eu sou pastor batista, mas não fui ordenado, tá? Mas, essa parte não precisa contar. E aí, guerreiros, a minha fonte única, fonte de regra e fé suficiente é a Bíblia. Não preciso de mais nada. Só a Bíblia. Se não, se você começar a conceber que existem outras fontes de documentação bíblica, cristã, aí qualquer coisa vira fonte de documentação e aí não pode. Tem que ser o que é devidamente ou espiritualmente inspirado, que é a Palavra de Deus. Beleza? Então, final de ano, esse momento de confraternização, de passar junto com a família, de ensinar os valores cristãos. O Miguel ouviu eu falando isso aqui, já está no subconsciente dele já, Jesus. Jesus é nosso rei! Viu? Então, é assim que funciona, gente, é assim que funciona. Família é nosso maior patrimônio, enquanto esse canal existir, Deus me der voz e incapacidade, repetirei isso nos vídeos sabadão. E para mostrar que a família é nosso maior patrimônio, que melhor para terminar do que a mensagem das gêmeas! É! É 10, é 20, é 30, é 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando! Então, não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho e dar notificações! é um abraço Tio Neto, coração! Uh! Tchau! Vamos encerrar? Aí você faz assim, ó. Entendeu? Isso, igual o Dedé, ó. Vamos lá. Vamos lá, prepara. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui, lhe abraço! Então, fala alguma coisa aí no vídeo, então fala alguma coisa aí. Canta, fala alguma coisa aí para encerrar. Beijos gêmeas! Peraí, deixa eu colocar aqui agora. Peraí. Pronto, fala aí agora aí. Beijos gêmeas! Deixa eu falar mais. É. Chapa boa, falou que você tem que aparecer em todos os vídeos agora. É, gêmeas! É, oi gêmeas! Tudo bem? Conta o seu vídeo aí que se grava. E gostaram daquele vídeo que eu gravei? Fala que você fez a live. Eu fiz a live sozinho também. Olha só como é que o presidão está suado hoje. Olha aqui, Aqui está sequinho, a camisa aqui está suada. Não, não, é que estava doendo tanto e daí eu molhei. Ah, você molhou? Não, é que estava doendo tanto e daí eu molhei. Parou de doer? Hum, acho que não. Não, tem que tomar banho, isso é suado, não é doendo? Isso é suado, grudando, tudo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, Tchau,